Pessoa, vive mais de centenário. Se você detém esse desejo, você tem que conhecer, junto comigo, a Dona Maria. Pois é, a Dona Maria completou, sabe quantos? 118 anos! Pasmem! Vamos conhecer a Dona Maria junto, olha só! Para a Dona Maria Vitorina da Conceição, apagar as velinhas pela centésima décima oitava vez tem um segredo. É questão de Deus, né? Deus sabe de você chegar nessa idade. E a idade está lá, na certidão de nascimento e na carteira de identidade, para ninguém duvidar. Nascida em 20 de janeiro de 1906, na cidade de Gravatá, A idosa se mudou para Jaboatão dos Guararapes, ainda na infância, onde cresceu, casou e depois teve quatro filhos. Três, infelizmente, morreram. Em um, convive com ela no abrigo Amaro Martins, de 65 anos. Dona Gerlani conhece bem essa história. Convive com Dona Vitorina há 36 anos. Muito trabalhadeira ela era. Prestativa. Na casa que ela entrasse, se tivesse uns pratos para lavar, ela só saía de lá quando lavasse os pratos. Para comemorar os 118 anos de Dona Vitorina, uma festa foi organizada com a presença dos funcionários do abrigo, parentes e amigos. Uma boa amiga. E eu gosto muito de Dona. Dona Beatriz, carinhosamente conhecida como Bia, é a melhor amiga de Dona Vitorina. Eu tenho ela como se fosse a minha segunda mãe e meu filho também. Ela até trata meu filho como o neto dela. Quando eu vejo que eu saio, ela diz assim, olha, diga meu neto que traga uma pipoca para mim. Eu ia ter que trazer. E parece que a longevidade de Dona Vitorina não é seu único atributo. A lucidez, a alegria e o amor ao próximo também são características dela, segundo os funcionários do abrigo, que cuidam da idosa no dia a dia. A gente tem muito orgulho de estar com ela, de trazer ela para ver o filho todos os dias. Ela faz questão de vir ver o filho dela e isso a gente faz, esse acompanhamento todos os dias. É muito, assim, prazeroso para todo mundo fazer os gostos dela. É um privilégio para a gente, né, contar com a dona Maria Vitorina, do jeito que ela está, lúcida, consciente, brincalhona. É muito interessante, é uma pessoa que rejuvenesce os outros idosos. Gente, vocês viram só a dona Maria? A dona Maria está ali, ó, você acha que ela está... Não, ela está firme e forte, mas se você duvidar, ela vai chegar, ó, para lá do 120, né? Agora, eu estava conversando aqui com o Johnny, e é verdade, né? Dependendo do que tanta tranqueira que a gente come hoje, que a gente nem sabe o que está comendo, tem gente que não vai nem chegar. Agora, quem cuida muito bem da alimentação, aí, ó, vai começar a chegar a mais de 120 anos. Você já imaginou? Agora, pensou viver tudo isso de ano, gente? Nesse ritmo nosso, não. 80. Que 80? Olha, vamos ver se chega nos 60, né? No máximo, no máximo! Porque nesse ritmo nosso, meus queridos, um negócio não sei não, viu? Ei, agora, você sabe que você tem que manter, então, o quê nesse...